Toda poderosa É tão diferente De longe ou de perto a gente sente Sempre irresistível e atraente Seu poder exala pelo ar E eu quero mais Seu cheiro aqui Impossível é de resistir Ousada sim Linda e decidida a ser feliz Poder no ar Te fazer voar sem te tocar Quando eu passar Meu perfume irá te acompanhar Seu cheiro aqui Impossível é de resistir Ousada sim Linda e decidida a ser feliz Poder no ar Te fazer voar sem te tocar Quando eu passar Meu perfume irá te acompanhar Toda poderosa Ela tem a pele mais cheirosa Essa sensação é tão gostosa Todo dia quero te tocar É tão diferente É tão diferente De longe ou de perto a gente sente Sempre irresistível e atraente Nosso amor exala pelo ar Eu quero mais Seu cheiro aqui Seu cheiro aqui Impossível é de resistir Ousada sim Ousada sim Linda e decidida a ser feliz Poder no ar Poder no ar Te fazer voar sem te tocar Quando eu passar Quando eu passar Meu perfume irá te acompanhar Seu cheiro aqui Seu cheiro aqui Impossível é de resistir Ousada sim Ousada sim Ousada sim Linda e decidida a ser feliz Poder no ar Te fazer voar sem te tocar Quando eu passar Meu perfume irá te acompanhar Toda poderosa Toda poderosa